Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nóis que é sucesso Pras praticantes da foda, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota só melhor calcinha cuja vai valer a pena no pique Bibi, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no macete Ô mulher, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no macete Ô no pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no macete Lip Produções, Itens do Corvo Alô, Bunga CDs, Didi Bruno Mix Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nóis que é sucesso Pras praticantes da foda, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota só melhor calcinha cuja vai valer a pena no pique Bibi, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no macete Ô mulher, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no macete Ô no pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no macete Lípido grave, lançando só pancada de qualidade Amém.